Música Chegou de paixão Você é a poesia Vinha no chá esse tamborim E a estrelaria de Jesus Esse chão vai no meu lado E o chão pode ver com o bar Mas o meu caminho O caminho que me leva pro céu E mais só ele vai ganhar Preciso de